Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, aqui é o Carlos Araújo e esse é mais um conteúdo sobre exportação. Já disse para você em outros vídeos, outros áudios, que aqui a gente não só fala, a gente faz. Então nós temos muitos cases de coisas que acontecem na prática, empresas, pessoas que estão vivendo e hoje é um case sobre exportação. Se você chegou aqui pela primeira vez, você está vendo isso no YouTube, você está vendo isso no podcast, deixa eu me apresentar rapidamente. Eu sou Carlos Araújo, produzo conteúdo sobre importação, exportação, despacho aduaneiro e semanalmente você vai encontrar algo novo. Então, se você ainda não está assinado no canal, assine agora. Se estiver no YouTube, assine agora. Se estiver no podcast, assine-o também. E se possível, já deixe o seu like, porque assim a gente sabe que a nossa mensagem vai chegar a muito mais pessoas. Nosso bate-papo de hoje é sobre exportação. Estou aqui com a Laís Santana. Tudo bem, Laís? Laís tem um pouco de vergonha de frente para a câmera, mas vamos lá. Eu prometi a ela que se o vídeo não ficar muito bom, a gente tira só o áudio. Promessa dita. E se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida sobre isso, vai ter uma área de comentários que é só você deixar que a gente vai lá e vai te responder. Direto ao ponto, Laís. Quem é a Laís na fila do pão? Essa é uma boa pergunta, né? Excelente pergunta. Bom, como você mesmo diz, a mãezinha da Valentina, empreendedora ou empresária, como muitos gostam de usar. Eu me considero talvez mais aluna do empreendedorismo do que empreendedor, propriamente dita, né? Entusiasta aí da exportação de alimentos em natura, com foco principalmente no gengibre. Gengibre é uma fruta? Não. Essa é uma excelente pergunta. Excelente pergunta. Assim como o tomate também, né? Na verdade é classificado como tubérculo, né? Ou raízes, algo que fique mais familiarizado aí para o pessoal entender. Bem, você falou que o comércio exterior te atrai, ou atraía. Você estudou o comércio exterior e depois foi para a prática ou não? Já começou praticando? Como é que foi isso? Não, eu estudei. Tive um péssimo professor. Não fala quem é não. É, em 2009 a gente formou em 2011 e na verdade a gente começou a exportar só em 2016. Você ficou de 2011 a 2016, não atuando no comércio exterior. Não atuando. E por que a exportação te atraía? Qual foi aí o... Porque tem muito glamour nisso, né? A exportação é só viajar. O que você imaginava? Por que a exportação? Na verdade, estudei comércio exterior não por querer, mas por necessidade. A gente tinha um caso na família, meu pai já exportava indiretamente, né? Fazia agenciamento de gengibre na região para algumas traders de São Paulo. E aí existia aquela vontade de exportar diretamente, mas ele não tinha nem vontade, nem talvez tempo de procurar entender o processo. Então eu fui estudar. Mas aí o plano ficou em off por um tempo. Em 2015 eu retomei o assunto para começar a montar, a operacionalizar mesmo, de fato. Então você começou a estudar em 2009, 2011 se formou. Já tinha dentro de casa alguém que respirava a exportação, mas indiretamente. Até que você decidiu colocar o pé na estrada. Como é que foi? Qual foi o primeiro passo? Eu ouvia-se muito falar na época sobre uma certificação internacional de boas práticas agrícolas, que é, antigamente se chamava Europe Gap e hoje em dia se conhece por Global Gap, que ela é reconhecida no mundo inteiro, não só na Europa. E se ouvia muito falar dessa certificação e ninguém tinha. Então eu tomei como pontapé inicial conseguir fazer essa certificação como entrada, né? Eu vou me apresentar e vou dizer que eu tenho essa certificação como uma credibilidade, né? Você já ouvia isso dentro de casa? Que essa certificação, ela não te traz negócio, mas sem ela é negócio que não tem, né? Então você já partiu. E você já tinha uma empresa que era a empresa do seu pai, então, né? Era uma empresa varejista, agrícola, que meu pai trabalhava com ela, né? Na verdade, por uma coincidência, ele caiu no mercado de engibre, mas não era com isso que ele trabalhava anteriormente. Então você já tinha essa empresa, em 2015 a legislação já estava muito mais fácil para se tornar exportadora. Então, dar o primeiro passo na exportação, ali a questão operacional, logística, não era problema. O problema estava antes, que era conseguir a certificação. E como é que foi isso? Como é que você mergulhou num negócio que, para quem não conhece, quem está nos ouvindo ou vendo, vai achar que só um super consultor daqueles que estão no exterior em São Paulo consegue tirar isso. Como é que foi isso? Ah, não existe manual de instrução, né? Não, não. A gente foi na sorte. Ah, se der, deu. Investimos na certificação, depois eu procurei um escritório contábil que pudesse auxiliar a gente nessa parte da exportação, a parte fiscal e etc. E fomos lá na sorte, pesquisando. Também já se tinha conhecimento de algumas marcas de clientes no exterior que o meu pai fazia. Então tinha os dados de algumas pessoas em algumas caixas. Então a gente tinha essas informações. Ou seja, dentro de casa você já tinha uma pré-demanda de quem é que buscava aquilo. E sabia que só, além de um produto de qualidade, a gente já gravou um vídeo para o canal e também para o podcast falando da qualidade. Sem qualidade a gente não tem o que falar nada. Se o seu produto não é bom internamente, lá fora nem pensar. Mas tem gente que tem a qualidade, mas os próximos passos não conseguem dar. Porque não é fácil. Não tem nada fácil nessa história. Bem, então a gente está falando em 2015 para 2016. Você já falou que 2016 foi quando teve o seu começo. E como foi conseguir o primeiro cliente? Como é que isso se deu? Porque normalmente as empresas vão ao exterior, feiras, prospecções. Aqui a coisa aconteceu o inverso. Você já tinha isso dentro de casa. Como é que se deu isso? Nós começamos os primeiros contatos, apresentando fotos e evidências de que a gente já atuava indiretamente. E também mais essa carta na manga, digamos, que seria a certificação que ninguém tinha. Que foi a coisa mais importante. Porque conseguir esses clientes não é difícil. Se for numa feira, você vai ver todos eles lá. Você vai ver todos eles. Mas eles já têm também seus fornecedores. O que você tem que o meu fornecedor não tem? O que me faria trabalhar com você e te dar uma chance para entrar na programação do meu atual fornecedor? Então, essas foram as perguntas. Ele disse, tudo bem. Se você garante que o seu produto é tão bom e que você já atua e tem esse profissionalismo, entregue a carga que quando ela chegar aqui eu te pago. Então, o seu primeiro cliente chegou, mas já chegou ele dizendo quais eram as regras. A primeira regra é um produto bom. A segunda regra é um preço que ele pague. O terceiro é uma certificação. O quarto foi, manda que depois eu pago. Foi assim? Exatamente assim. E colocar a carga no maio, só receber quando chegar na Europa, como é que ficou o seu coração? Tranquilo. Tranquilo, não pode ser tranquilo. Coração de criança, né? De iniciante. Estou. Tranquilo. Eu fui pela lógica. Se a trade vende para esse cara e ela me paga, ela é saudável, ela tem que receber. Então, eu também vou receber. Fui pela lógica. Coração de iniciante. Pois é, mas você falou um negócio interessante, iniciante, porque aí é que é a diferença entre o que você aprende nos livros e o que vê na prática. Nos livros fala, não, só recebe antecipado. A prática não é bem assim. A prática, ele diz. Foi um risco grande. Você eliminou várias objeções, mas até a carga chegar lá para receber, tinha aí um componente enorme. Porque era a sua primeira operação, né? Exatamente. Você poderia deixar que a segunda não acontecesse, né? É isso aí. Recentemente, até fiz uma brincadeira com o professor da pós-graduação de análise de crédito. Levantei minha mão e perguntei. Tudo bem, você está dizendo, né? Tudo que a gente tem que analisar. Mas e se o cliente for do exterior? Quais as ferramentas que eu tenho para analisar o crédito? Ele não soube me dizer. Tá. E aí, eu só vendo a prazo. Não conheço o cliente. Mesmo que eu conheça nada, me garante que carta de crédito é impossível no mercado de perecível. E no valor... Exatamente. No mercado de perecível não aceita, é verdade. Não é um pote de plástico. Você sabe que vai sair daqui e chegar lá do mesmo jeito. É uma mercadoria perecível que pode chegar lá com vários problemas. Ele me disse, então não vende. Então, ele me disse que a minha empresa não existe. Ela não existiria se não houvesse essa... Eu não falo isso nos vídeos que eu produzo. Então, não vendo. Mas eu digo o seguinte. Essa é a sua principal decisão. E é uma decisão empresarial. Porque se ela sair errada, você pode quebrar. Se ela for acertada, você arrumou um comprador para um longo prazo. Não é uma decisão fácil. Não existe nos manuais. Os manuais até dizem assim. Vende em menor quantidade. Veja se esse risco quebra a sua empresa. Mas em algum momento, e você está dizendo no mercado de perecível, em algum momento você tem que tomar essa decisão. Manda a mercadoria. Porque senão ele não vai comprar. Ele já compra de outros assim, né? O máximo que você vai conseguir é um percentual do valor da invoice no conhecimento de embarque. Ou seja, a carga já está no navio. Então, se o conhecimento de embarque for emitido, ele falar que não vai te pagar o percentual. Então, é uma decisão difícil. Isso começou em 2016. De lá para cá, como é que as coisas se passaram? Só rosa? Só glamour? Espinho também? Conta como é que são esses altos e baixos do mercado. São altos e baixos. Porque ainda que você tenha um bom produto, você seja bom no que você faz, você conheça toda a operação e exerça domínio sobre ela, você não exerce domínio sobre a economia. É, 2016 impeachment, dólar lá em cima e volta, 2017 um governo novo, 2018 um governo que ninguém acreditava que ia entrar e entrou. Então, a gente está falando de três anos de uma gangorra gigantesca. Como é que você sobreviveu a isso? Está viva, está transportando. É, é isso aí. Mas como é que isso se deu na prática? O que você teve que fazer durante o dia para a noite dizer, puxa, eu consegui vencer ou não consegui vencer? 2016, 17, 18. A gente tem que estar preparado para analisar a situação e reagir. O mercado, muitas vezes você tem o produto para oferecer, mas o mercado não demanda. Tem alguém no mundo oferecendo o mesmo produto que você e automaticamente muita oferta, pouca demanda, os preços caem. E é a lei mais antiga do mundo. E você está falando de um mercado que a China concorre com você, que é o gengibre. A China é o principal exportador. As safras são iguais ou quando uma termina, a outra começa? As safras, elas se encontram em determinado momento, mas elas, graças a Deus, são diferentes. A gente entra justamente na... Quando ela está terminando. Quando a China sai do mercado, né? E é o mercado europeu que você trabalha? E é o mercado europeu. É um mercado premium? É um bom mercado. A gente pode dizer que a Europa, como um todo, ela... A Europa é muito conceitual, né? Então existe um respeito, existe um... Digamos, um caráter, né? Nos compradores da Europa que talvez seja diferente em outros lugares do mundo. A Europa, ela é muito conceitual. Tem um produto bom, atendeu as necessidades deles. Não tem por que ele te negar de cumprir a parte dele, entendeu? É mais ou menos por aí. Muito bem. Até então que você se encontrava numa zona de conforto e viu que o mercado exigia mais. Como é que foi isso? Como é que foi uma sacudida naquilo que estava dando tudo certo e você teve que revisar tudo de novo? Dentre todas as histórias, né? Nesses últimos três anos, esse ano nós fomos surpreendidos por uma super safra, digamos, de produtividade aqui no Espírito Santo. Então nós tivemos muita exportação antes da hora, digamos, né? O gengibre chinês mais caro e aí os compradores viram a oportunidade de tentar encaixar o gengibre do Brasil. Fizeram muito estoque. A gente teve uma super safra. Excesso de safra no Espírito Santo? Excesso de safra no Espírito Santo, porém, que foi uma coisa que eu não presenciei nos anos anteriores, é uma safra de baixa qualidade. Então a gente foi surpreendido por essa questão quando as cargas começaram. Muita quantidade e qualidade baixa. E qualidade baixa. Então nós ficamos curiosos, na verdade, eu acredito que o cara de repente está blefando ou não. Então nós tomamos a decisão de ir até lá no armazém dos importadores na Holanda e pudemos presenciar não só as nossas como os outros lotes também de qualidade realmente inferior ao que se via anteriormente. E aí qual foi a saída? Mexer em quê? Porque você não produz, mas você tem do lado de lá uma exigência que o produto precisa chegar num padrão mínimo estipulado por ele. Qual foi a reviravolta que teve que ser feita então? Nós tomamos uma decisão drástica de parar todo o operacional, é como se fosse começar tudo do zero, se reinventar, digamos. E começamos a trazer toda a produção para dentro do armazém e reselecionar, quer dizer, o produtor já seleciona na origem. E quando chegar no nosso armazém a gente seleciona novamente de acordo com o que a gente viu o cliente dizer que quer. Que o produtor não sabe disso. Que o produtor não sabe. Então aqui fica uma excelente experiência. Quem está querendo mexer com exportação, com internacionalizar o seu negócio e não domina a produção, acha que é só comprar numa ponta e entregar na outra. Mas se ele não domina questões da produção, ele nunca vai descobrir essas coisas. Vocês inverteram a lógica, apesar de não plantar, mas você verticalizou o processo. Exatamente. Hoje a nossa empresa, na verdade, fornece não só uma assessoria comercial, a gente também tem uma assessoria técnica. Existe todo um trabalho que é feito antes da safra, da colheita começar, para a gente conseguir, de fato, selecionar bons produtos e conseguir atender os nossos clientes. Isso envolve qualidade, envolve armazenamento. Exatamente. Você tem um armazém e uma câmara fria. A gente tem uma câmara fria. Que isso te permite o quê? Você armazenar por mais tempo e selecionar exatamente o que vai. Exatamente. A gente permite, a câmara fria permite trabalhar com mais tempo para a seleção. Que é o que hoje, basicamente, poucas empresas me reservariam o direito de dizer que ninguém faz. Que é, de fato, reselecionar de acordo com o padrão que é exigido. Hoje a maioria das trades operam com uma mercadoria que é selecionada pelo produtor. Então, a gente está inovando e também o cliente trouxe não só essa sugestão, como outras que a gente quer colocar em prática para permanecer no mercado. Então, a linha de produção que estava no campo, na verdade, agora está dentro do seu armazém. Basicamente isso. Chega, seleciona, lava, prepara, armazena e depois coloca no container exatamente aquilo que você sabe que o seu cliente lá fora precisa. É. É essa a linha de trabalho hoje. E qual a principal lição que você aprendeu no campo de batalha? Que te faz seguir empreendendo na exportação? O que é que te motiva? Porque glamour, pelo que você falou, glamour do exportador tem muito pouco, né? É principalmente no nosso ramo, né? Que é o ramo agrícola. E pelo fato da gente realizar também esse acompanhamento com o produtor, então a gente está dia a dia ali convivendo com eles. Pé no barro. Pé no barro. Absorvendo muitas vezes a cultura, que é uma cultura específica, né? Que a gente tem no Espírito Santo hoje, que é a cultura pomerana, né? Então a gente tem que aprender o relacionamento com eles, que é uma cultura totalmente diferente do que você vê nos outros lugares. E, bom, além de... Acho que nos últimos anos o que a gente poderia tomar de lição que não se aprende em sala de aula nenhuma é nunca achar que sabe. É nunca achar que chegou no ponto máximo ou que, né? Nunca estabilizar na zona de conforto. A zona de conforto mata, né? Porque a zona de conforto não existe. O mercado, ele muda constantemente. Alguns setores mais, outros menos. Isso tudo depende das características, das particularidades do setor, mas o mercado muda, sim, e muito rápido. A gente tem que ter a capacidade de se reinventar, de sair da zona de conforto, de mudar procedimentos. De começar tudo do zero, se for necessário, com a intenção de permanecer no mercado. E isso só se aprende no campo de batalha. Só se aprende na prática. Laís, obrigado. Um baita papo. No fim já dá pra dar 20 entrevistas, que já tá muito mais tranquila. É, já tá mais tranquila. E você que está vendo e nos ouvindo, muito obrigado por ter segurado o play até agora. Talvez você esteja no trânsito, na corrida matinal, na academia, não sei. Mas eu fico muito feliz de ter levado esse conteúdo enriquecedor. Conteúdo que certamente você não viria em sala de aula, mas aqui com a gente você vê. Por quê? Porque a gente quer ensinar a prática que o mercado exige. E isso aqui você vai ter em todos os nossos conteúdos. E se você gostou desse conteúdo, se faz sentido, seja no álbum, seja no vídeo, avalie, compartilhe com terceiros, porque assim a nossa mensagem vai chegar a muito mais gente. E se você precisar de algum apoio, em algum canto dessa tela vai ter um formulário, mas também você pode acessar no www.comexblog.com.br barra atendimento. Coloca lá o que você precisa, coloca seus dados que pessoalmente eu vou te ligar pra te ajudar. Muito obrigado e até um próximo conteúdo. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau.